Olá a todos, cá estou eu de novo. Mais uma vez o assunto pilhas 18650. Estas são duas baterias de portátil que eu desmontei. Após desmontar as baterias eu testo a voltagem e vejo se a voltagem está ou não dentro dos parâmetros normais. Vamos então ver. Esta bateria encontra-se a 1065. Isso significa que cada um dos packs tem mais de 3 volts. Ou seja, qualquer uma destas células que eu vou recuperar aqui, ou seja, qualquer uma destas baterias em paralelo e em série, que eu vou recuperar desta bateria, eu espero e tenho quase a certeza que vão estar equilibradas. Se medirmos este pack, tem 388. Se passarmos para este 378 e se passarmos para este 295. Ou seja, qualquer um destes packs encontra-se a mais de 3 volts, estes dois, e este a 2.9. Tendo em conta que se a bateria com voltagem nominal for uma bateria de 11 volts, 11 e qualquer coisa, estes 1066 podem, por isso simplesmente, não deixar a borde que controla cada um dos packs em paralelo e em série. E então o que acontece é que vai deixar de ser reconhecida a bateria. Mas de qualquer das maneiras, qualquer uma destas baterias tem uma voltagem decente. Aquilo que eu irei fazer é basicamente testar cada uma delas e verificar a sua capacidade. Neste outro caso que temos aqui, esta bateria na totalidade tem 1.6, 1.1 volts. Ou seja, temos muita pouca voltagem em cada um dos packs. Se nós medirmos uma a uma, esta por isso simplesmente tem 0.91. Esta outra, não devo conseguir medir, mas 0.21, o pack do meio. Vou ter que medir melhor, este pack que temos aqui então, ou seja, 0.71 e esta outra. 0.29, ou seja, dá-me a sensação que este pack, que estará a descarregar estes outros dois. É possível que não seja isso. Eu vou desmontar a bateria e vou testar então todas as pilhas nela. Vou então mostrar-vos como eu desmonto cada um destes packs. Neste caso aqui, eu não vou desmontar esta bateria. Eu vou simplesmente testá-la como o iMax, como já vos mostrei no outro vídeo. Tendo em conta que ela está a 10 volts e qualquer coisa. Eu vou tentar balancear os packs, ou seja, incrementar mais voltagem neste. Porque tendo em conta que este tem 3 e muitos volts e este tem apenas 2, não chega aos 3. Tem 2.95. Este pack pode estar, por isso simplesmente, a desgastar estes outros dois. Eu vou então testar estas baterias de uma forma diferente. Vou primeiro com o iMax ver a capacidade delas, carregar e descarregar a bateria várias vezes, de forma a conseguir uma contagem dos miliamperes hora que ela consiga armazenar. Irei então descarregar, contabilizar estes miliamperes hora, e então, depois, vou carregá-la na totalidade, ou seja, aos 12.6 volts. Vou deixá-la, pelo menos, uma semana ou uma semana e meia a descansar, tendo em conta que são vários packs. E depois vou ver se algum dos packs baixou de voltagem. Se isso acontecer, o que significa é que, em princípio, será este pack que estará a desgastar estes dois. Ou seja, vou carregá-la aos 12.6, cada uma das pilhas em paralelo vão ficar aos 4.2 volts, dando, por isso, simplesmente, os 12.6. E, a posteriori, a passar de uma semana e meia, vou então medir a voltagem de cada um dos packs em paralelo e verificar se realmente isso acontece. Se isso acontecer, vou separar as baterias duas a duas, e após separá-las duas a duas, vou fazer o mesmo teste. O que irá acontecer é que, pura e simplesmente, eu vou dessoldá-la, se ela baixar de voltagem numa semana e meia, como estava a dizer, vou separar duas a duas e fazer exatamente o mesmo teste. Ou seja, carregá-las e descarregá-las, contabilizando os miliamperes, hora, e depois carregando na totalidade e deixando-as estar aí cerca de 3 ou 4 dias, porque já só são duas pilhas em paralelo, e ver se decresce muito a voltagem. Se isso acontecer, significa que uma das duas vai estar, pura e simplesmente, a danificar a outra. Fazendo estes testes desta forma, tenho recuperado alguns packs que, pura e simplesmente, estão equilibrados. Eu consigo, então, recuperar uma bateria de 12V, não a desmontando, aproveitando que já estão soldadas as baterias entre elas, já temos as balance leads que vão dar à bordo, e então o que eu faço é ligá-las ao meu MX, como já vos mostrei em outros packs que já fiz, e, pura e simplesmente, utilizá-las conforme estão, não tendo muito trabalho ao soldar, ou em colocar as balance leads, ou o que quer que seja. Então, esta bateria, eu vou guardá-la assim mesmo, vou testar, como já mostrei no outro vídeo, e vou colocar o link, para que possam ver, por isso, simplesmente, vou testar esta bateria com a MX a posteriori. Esta outra, como tem uma voltagem muito pequena, aquilo que eu vou fazer é mostrar-vos como é que eu desmonto estas baterias. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Temos que ter algum cuidado, como já vos disse. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tendo em conta que este polo é o polo positivo E basicamente se nós danificarmos este plástico aqui à volta Como já vos disse E tocarmos lá com este objeto metálico nos dois polos Por isso simplesmente iremos criar um curto E não queremos que isso aconteça Continuando Os fios Dos sensores de temperatura Que medem a temperatura da bateria Para dizerem ao A bordo BMS Qual a temperatura que a bateria está E no caso de aquecimento Por isso simplesmente corta a corrente Ou seja Colocam isto E rodam quando estivessem a abrir Uma lata de sardines Ou uma lata de atum Como vos estava a dizer Ao positivo Vou tirar aqui esta fitinha Vamos puxando Tendo em conta que elas estavam bem soldadas Já tirei mais uma Aqui Ainda bem que temos esta proteção Vamos cortando Como vos estava a dizer Faltam estas duas Vamos fazer exatamente a mesma coisa Aqui no polo negativo não há muito problema Mesmo que nós apliquemos alguma força Ao rodar E apoiarmos o nosso alicate Na própria pilha Não há problema Aquilo que vos estava a dizer É no polo positivo Em que pura e simplesmente Se nós esforçarmos muito Podemos criar um curto na bateria Ou seja Aquilo que eu tento é Manter a pressão Em cima Deste Do polo positivo Neste caso E não Carregar em todo o rebordo Da pilha Que é pura e simplesmente Polo negativo Como já vos disse Então a pressão que eu aplico É sempre Aqui em cima E não À volta Da própria pilha Estes picadinhos que ficam Ficam estes picos Cuidado que as nickel tabs são muito fininhas E elas cortam bastante E cortes muito finos Como podem ver Ficam ali uns piquinhos Esses piquinhos Aquilo que eu faço Normalmente É arranjar uma superfície sólida Vou vos mostrar aqui A pedra-marmo Por isso simplesmente Carrego um pouco E eles ficam mais Fletos Já não nos cortando E não podemos passar o dedo Mas se verificarem aqui Eles são muito pontiagudos Como podem ver Se eu passar agora aqui o dedo Eu vou-me cortar Então o que eu faço É pressionar Algo Na pilha E então Já consigo passar aqui o dedo A posteriori Posso com Um bocadinho de lixa Um esmoril Simplesmente desbastar isto Para quando for soldar Ela própria já está raspada E se for soldar Com ferro de soldar Como já vos mostrei Acabo por poder Por poder soldar mais rapidamente Porque vou ter irregularidades E a própria solda irá adreir Muito mais facilmente Depois De já ter as baterias Retiradas Neste caso aqui Vou tirar Mais este bocadinho Que se encontra aqui No qual me posso cortar E não quero Acho que ninguém quer Vou poder simplesmente calcar Retirar aqui mais um outro pedaço Na horazinho que ficou Vou colocar então a bateria Aqui também temos alguns Então convém tirar Ou não Posso em alguns casos Como já vos disse De deixar as nickel tabs Isso normalmente eu faço Nas baterias Que estão boas Ou seja Em que eu teste As miliamperagens Seja em paralelo Ou quando elas estão Nos pecos de Nos pecos De 12 volts E pura e simplesmente Se elas Tiverem Tiverem capacidade De armazenar Eu aproveito As soldaduras Já estão feitas No caso destas Baterias que estão Danificadas E que estão Abaixo de um volto Como já vos mostrei Também consigo Recuperar algumas destas Por exemplo Esta está a 0,2 Como podem ver 0,1 A voltagem é muito baixa Esta outra Não tirei Os piquinhos Ainda que vou cortar 0,91 Está quase a 1V Esta bateria Estará sempre A melhor que esta Eu quando as abro Basicamente Aquilo que eu faço É colocar a voltagem Em que encontrei As baterias Então vamos continuar 0,71 Ou seja Vou buscar o meu marcador E coloco a voltagem Em que encontrei A bateria 0,0 Já me esqueci Vou medir novamente Para não colocar Valores errados 0,72 0,72 V Esta estava 0,90 0,90 V Esta está a 0,2 Esta está a 0,2 0,01 0,02 Esta outra Encontra-se Com a voltagem De 0,01 0,01 0,01 0,01 Esta outra Encontra-se A 0,72 0,72 V E por último Esta 0,91 0,01 0,01 Após Após Escrever a voltagem Em que encontrei Cada uma das pilhas Posso então concluir Mesmo não tendo testado Antes de abrir que esta e esta são packs diferentes, porque esta está a 0.72, esta está a 0.90, esta está a 0.0 e esta está a 0. Aquilo que eu concluo desta amostra que vos estou a dizer é que estas duas baterias estavam a 0.72, esta e esta, ou seja, estavam num pack em paralelo, vão ter a mesma capacidade entre elas. Estas duas estavam a 0.90, não vão ter uma capacidade muito diferente daquela e estas duas estavam a 0. Daí posso concluir que estas duas baterias estavam a dinificar todas as outras. Estas ainda podem ter capacidade e estas também, mas estas têm uma existência interna que as faz perder energia em forma de calor, ou seja, seja a repousar, a carregar ou a descarregar, elas irão perder mais rapidamente que estas outras quatro toda a voltagem e amparagem que estiverem dentro delas. A posterior eu vou então testar estas quatro com o meu Fox novo, como já vos mostrei, em que eu incremento com este carregador poucos miliamperes e isso possibilita-me carregar estas baterias. Assim sendo, e como já vos mostrei isto noutro vídeo, também vou colocar link, como recuperar baterias que se encontram abaixo de um volt, neste caso qualquer uma destas está abaixo de um volt, mas estas aqui penso que ainda sejam recuperáveis e que tenham alguma capacidade. Estas duas, pura e simplesmente, vão-me servir para alimentar as minhas lanternas, que funcionam com pilhas 28650, alimentar pequenos projetos que necessitem poucos amperes-hora, como fitas leds, com sensores de movimentos e outro tipo de projetos eletrónicos, e basicamente, aquilo que eu irei fazer é testar a capacidade destas quatro, tendo em conta que elas estão muito próximas a nível de voltagem, e verificar a sua capacidade. Se a capacidade for idêntica, estas quatro podem ficar num pack em paralelo, porque vão ter exatamente o mesmo número de ciclos de carga, porque estiveram sempre dentro de uma bateria, e a mesma capacidade. Por alguma razão estas duas danificaram-se primeiro, e pura e simplesmente ganharam resistência interna. Isto pode-se dever a vários fatores, mas pura e simplesmente vou testar a capacidade delas também. Espero que tenham gostado do vídeo, beijinhos e abraços. Tchau, tchau.